Domingo tem Fortaleza e Palmeiras, o setor prêmio, já não tem mais ingresso, só tem setor especial, deu uma confusão danada, o Palmeiras foi a recorrer ao STJD, o Fortaleza já encerrou as vendas para a torcida visitante, antes mesmo de o jogo começar, os partidores estão fervendo. Vamos às informações do Fortaleza agora. A partida contra o Palmeiras será de reencontros para o zagueiro Jackson. É bom rever os velhos amigos e a gente, nesses jogos, a gente sente uma motivação maior e espero poder fazer um bom jogo como foi contra o Bahia. Jackson também quer reencontrar as vitórias em casa. A gente vem buscando essa melhora dentro de casa, a gente tem que aproveitar agora o segundo turno que são dez jogos dentro de casa, nove fora. Vamos fazer de tudo, a gente tem conversado bastante para que essa coisa possa mudar, que em casa a gente pode ser forte. Quem não pode reencontrar os ex-companheiros de clube será o atacante Felipe Pires. Por questões contratuais, ele não pode enfrentar o Palmeiras. O Ellington Paulista também será de salque no ataque. O Ellington é uma referência para o grupo, é um cara experiente, rodado, passou por diversos clubes brasileiros. A gente tem que perguntar para ele qual time ele não passou, né? E quem for entrar vai estar preparado para poder sofrer a ausência dele. Tem o André, tem o Kiesa também. São jogadores experientes, como o Ellington, e vai suportar bem o jogo. E se Deus quiser, que possamos ajudar para sair com resultado positivo no final. Além de precisar voltar a vencer em casa, o Fortaleza tem que melhorar no quesito finalização dentro deste campeonato. Ao longo de 19 partidas do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza finalizou 213 vezes, o que dá uma média aproximada de 11 finalizações por jogo. O que preocupa é que destas finalizações, 58% foram erradas. O time, portanto, não consegue chegar com frequência ao gol adversário. Então, no que depender do zagueiro Jackson, a zaga vai ajudar lá na frente para tentar balançar a rede. É um complemento que o Zé está fazendo, que é as finalizações. Para esse jogo do Palmeiras, a gente tem que ter consciência de que a gente pode ter uma oportunidade só. E a gente tem que ser cirúrgico, como você falou, matar o jogo. Domingo, Fortaleza e Palmeiras se reencontram. Jackson reencontra o ex-clube. E quem sabe o Fortaleza não reencontra a vitória em casa. Vamos ouvir o técnico Mano Menezes. Chegou cheio de muita desconfiança, mas está recolocando o Palmeiras no rumo. Fala aí, professor. Estamos decidindo, né? Vamos escolher entre Zé Rafael e Carlos Eduardo. Carlos Eduardo é um jogador mais parecido com o Dudu, de drible, de velocidade. E Carlos Eduardo é um jogador que já participou do primeiro jogo em Goiânia. Aí modificaríamos um pouco o posicionamento da equipe para ter um pouco mais de posse, um pouco mais de trabalho de bola. No campeonato de 38 rodadas, nem nós somos os mesmos do momento que enfrentamos o Fortaleza. Nem o Fortaleza é o mesmo agora. As equipes vão se modificando durante uma competição tão longa. O segundo turno tende sempre a ser mais difícil do que o primeiro. Você passa a jogar coisas mais objetivas. Quem está nas últimas colocações começa a jogar para não ser rebaixado. E os jogos ganham uma condição mais dramática, mais disputada, porque ninguém quer ser rebaixado. Começa a se definir quem luta pelo título e aí começa a ver o título mais próximo. E também a disputa passa a ser mais acirrada. Então, é outro momento. É quando você tem essa dúvida de Zé Rafael ou Carlos Eduardo para o lugar do Dudu, aí você mostra, você tem mesmo, né? O trabalho do James Redfield, o vocalista do Metálico, é bom, né? Exatamente. Porque ele tem um... É claro, precisa fazer muito trabalho. O Filipão não conseguiu, né? Em um dado momento até deu certo e tal, mas depois perdeu a mão e o time caiu muito em rendimento. E com o Mano melhorou bastante, inclusive. E outra coisa, quando você tem um elenco desse tamanho, que é no caso do Palmeiras, no caso do Flamengo também, um dos trabalhos do treinador é manter quem está no banco motivado. Motivado. Porque é um típico caso do elenco, onde a maioria dos jogadores que são suplentes seriam titulares em quase todos os outros times da Série A. Agora, o Dudu, hoje em dia, no Palmeiras, ele não é só um jogador importante que fica fora. Ele é uma referência desse Palmeiras que votou a ser campeão. É um daqueles que está desde a Copa do Brasil de 2016 ainda com o Marcelo Oliveira como técnico. E curioso, nesse re-momento do Palmeiras, de ter muito investimento, de contratar muitos jogadores, o trabalho de treinador, todo mundo ganha título e sai. O Marcelo Oliveira foi campeão, o Filipão foi campeão e agora o Bando Menezes tem essa missão de também ganhar títulos. O Cuca foi campeão e ninguém termina o ano. Por quê? Porque hoje a cobrança do Palmeiras não é só a questão de resultados, é a questão de produção em campo, de ser um time mais firmamente vistoso, embora o Bando Menezes tenha bem a escola do próprio Filipão. De ser times competitivos, times difíceis de serem batidos, mas que plasticamente não são grandes atrações. O Bando fala uma coisa que é muito verdade, o segundo turno é outra questão e é nisso que o Fortaleza tem que se agarrar também. De ele, o Palmeiras tem a briga dele pelo título, eu tenho a minha briga para me manter na Série A, para tentar me descansar na vaga do Sul-Americana. Sabe que o Palmeiras vai buscar o jogo, mas ele não pode ficar só sentando e esperando o Palmeiras não. Tem que ter um plano e aí fica naquela, deve ser o André Luiz no lugar do Wellington. Acho que é a melhor opção para o Fortaleza não perder em ofensividade.